A Ti, ó Pai, estendo as mãos, não há além de Ti. Quem me assegure proteção, no escuro vale aqui. Eu creio sim que meu Jesus por mim morreu na cruz. Seu sangue ali por mim perdeu e abriu minha porta ao céu. Com Cristo aqui eu quero estar, seguindo o Seu querer. Em Seu amor desejo andar, sentindo o Seu poder. Eu creio sim que meu Jesus por mim morreu na cruz. Seu sangue ali por mim perdeu e abriu minha porta ao céu. A Ti, ó Pai, estendo as mãos, não há além de Ti. Tu és meu rei, meu protetor, sempre as de me guiar. Eu creio sim que meu Jesus por mim morreu na cruz. Seu sangue ali por mim perdeu e abriu minha porta ao céu. Eu creio sim que meu Deus por mim pode ser. Seu sangue ali por mim perdeu e abriu minha porta ao céu. Obrigado.